O Gustavo Smith também está em outra agenda de uma vistoria da Comissão de Meio Ambiente, então pediram para que eu pudesse aqui presidir esse encontro. E aí depois dessas duas, porque na verdade, enfim, aqui acho que eu conheço a maioria, enfim, a gente já foi duas vezes secretário de Estado do Meio Ambiente, inclusive essa unidade foi implantada na minha gestão, na minha segunda gestão, e todos que conhecem aqui a minha trajetória política, Jair, sempre fui uma pessoa que procurei conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental ao longo da minha vida toda. Sempre fui interlocutor aqui, tanto do setor ambiental quanto do setor empresarial. E eu acho que, acho não, tenho convicção que nós vamos chegar a um bom termo para entender, porque o deputado André Siliano me disse que essa demanda chegou a ele através dos municípios da região e através da Firjan. Então a gente quer entender da Firjan e dos municípios qual é a questão central para que a gente possa buscar, como sempre buscamos, o equilíbrio entre essas vertentes tão fundamentais, que é, num ponto, a geração de renda e emprego de um lado, porque não há emprego e renda se não tiver alguém colocando seu capital em risco para gerar emprego e renda, como também não se pode abrir mão daquilo que é essencial do ponto de vista da questão ambiental e da sustentabilidade. Isso cabe aos gestores e cabe ao Parlamento arbitrar e discutir. É o que nós iremos fazer hoje. Depois, esse projeto, enfim, ele vai para o plenário e os deputados são soberanos, são 70 deputados, vão tomar suas decisões. E, como sempre, numa democracia, a sociedade civil se manifesta, as instituições, o Ministério Público, enfim. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o deputado Jari, que vai precisar também se ausentar. Depois a gente passa a palavra para o INEA, para a Firjan e abrimos o debate. Ok? Então, com a palavra, deputado Jari. Bom dia a todos e a todas. Vou fazer aqui uma breve saudação, pois, anteriormente, já havia agendado uma reunião na Genesa, junto com o prefeito de Pinheiral, para que possamos tratar um assunto pertinente ao município de Pinheiral. Saudar aqui meu amigo deputado estadual André Correia, que, com certeza, André, hoje aqui nessa audiência pública, que é de grande importância, grande relevância, para que possamos chegar no denominador, para que possamos, da melhor maneira possível, estar resolvendo essa questão, já que o nosso mandato sempre foi pautado na participação popular, e nada melhor do que ouvir ambos os lados. Obviamente, André, eu já vou me posicionar aqui, eu tenho, assim, uma... toda atenção voltada e pautada para o meio ambiente. Então, nós precisamos ter muito cuidado de tentar, da melhor maneira possível, resolver essa questão e que não prejudique o meio ambiente. Então, pessoal, o meu chefe de gabinete, Carlos Alberto Paiva, vai estar aqui acompanhando. Eu irei na Genesa e vou voltar para que possa pegar ainda o final dessa audiência pública. Obrigado a todos, que possamos ter uma audiência pública da melhor maneira possível. Tá bom? Obrigado. Obrigado, deputado Jari. Prazer em estar com a excelência aqui, dividindo esse momento. A nossa ideia, o nosso teto aqui é meio-dia. Então, vamos organizar o tempo, a gente ser objetivo nas intervenções. E vamos estabelecer 15 minutos para o INEA, 15 minutos para a Fijan, e depois a gente abre o debate. Quem vai falar? Você se empolga para fazer o papel? Não, claro que não. Eu nem vi aqui a mesa. Você me dá uma sugestão de compor a mesa? Hein? Alguém aqui... Assim, eu acho... Com a palavra o INEA. Quem vai falar pelo INEA? Então, por favor. Quem vai falar? Tatiana vai falar pela Fijan? Então, vem para cá, Tatiana. Quem for falar pelo INEA aqui, por favor, quem for falar pela Fijan, depois a gente abre o debate. Tem microfone aqui para eles? Tem, tem microfone. Eu levo para as pessoas. Está tudo bem. Está bom. Está bom. Sem muita burocracia, vamos compor aqui a mesa. Ricardo Wagner, com a palavra. Oi. Não, não, querida. Está bom. Bom dia, pessoal. Eu tenho uma apresentação para fazer, para ilustrar melhor, para a forma rápida possível. Só para eles colocarem ali para o Ricardo. Está. Podemos vocês já fazer, então, a introdução e depois... Quem vai fazer primeiro é você, Ricardo? Ele é o gestor, então a gente vai contextualizar. Quer inverter, enquanto o Ricardo prepara, a Tatiana fala? Porque aí você já tem um argumento melhor. Então, eu vou inverter aqui, pedir a Tatiana e... Desculpa, como é o nome? Marcos. Marcos Arezzo. Tem cadeira aqui para ele, mas a gente vai... Não, a gente arruma... Tem mais uma cadeira aqui, Helena? Então, com a palavra, a Tatiana, representando aqui a Fijan. Bom dia a todos. A gente está aqui hoje para debater um projeto de lei, que visa solucionar um problema que existe desde a implementação do Refúgio de Vida Silvestre do Médio Paraíba. Esse projeto de lei foi apresentado, e a gente acompanha isso desde 2016, porque o decreto que instituiu o Refúgio de Vida Silvestre, ao delimitar o espaço geográfico do refúgio, incorreu em erro. A delimitação está errada, está equivocada. E desde 2016, tem havido um movimento junto ao órgão ambiental para solucionar e buscar um redesenho adequado à classificação da unidade de conservação de proteção integral, que é a classificação do Refúgio de Vida Silvestre. Então, considerando que desde 2016 há um movimento para correção da delimitação do espaço geográfico do RevisMap, e essas tentativas, junto ao órgão ambiental de correção dessa área, restaram infrutíferas, a única solução que resta é corrigir esse... fazer o redesenho, corrigir esse erro, esse equívoco... Só um segundo, Tatiana. Eu queria registrar aqui a presença ilustre do nosso presidente, autor do projeto. Deputado André Siliano, como é que compõe a mesa conosco aqui? Deputado André Siliano, autor do projeto. Bom dia a todas e todos. Bem, primeiro, só para... eu queria falar em breves palavras, porque eu fui procurado pelos prefeitos da região. Tenho 13 cartas de cada município em relação à dificuldade, especificamente, de licenciamento. O que a gente quer achar, e aqui todos os presentes da mesa, é resolver o problema. É um contrassenso. Por exemplo, disse-me o prefeito de Barra Mansa, que tem uma empresa, uma indústria, para produzir placas solares, que comprou, adquiriu uma área, que essa área está com dificuldade de licenciamento. Então, a gente precisa preservar a fauna e flora, logicamente, mas a gente precisa também ter a preocupação dos empreendimentos já instalados lá. São mais de 60 mil empregos nessa região, que é o Médio Paraíba. Então, a gente quer buscar a solução. O Chará e o Mink disseram que pode ter aqui uma forma, e a gente pediu audiência justamente para isso. Tá bom? Logicamente, é importante as reservas. E, de um tempo para cá, a gente tem evitado de criar novas reservas, porque todas que foram criadas, não tem uma que teve pagamento para os antigos donos. Se criou área de proteção de todo jeito, todos os lugares, não tem uma única que tenha a indenização do Estado. Então, a gente precisa manter, sim, a questão da vida, da fauna, da flora, manter a questão dos rios. Agora, é fundamental que a gente também possa garantir os empregos, especificamente, do Médio Paraíba. Então, a gente só quer ajudar. O projeto a gente apresentou e a gente tem feito isso mesmo. Todas as propostas que tem alguma polêmica, a gente chama audiência pública. Se for necessário mais de uma, nós vamos fazer. Mas a ideia é só que a gente possa buscar, solucionar, para quem já está instalado nessa área. É bom que a Firjan está aqui representando, que também esteve conosco algumas vezes. E, depois, eu vou pedir a Ellen para que possa remeter, se você não tem, Tatiana, as cartas dos prefeitos, dos três prefeitos. Tá bom? Então, bom dia a todas e todos. Só queria fazer essa saudação, chamar a atenção, que possa buscar, solucionar, segundo constam os prefeitos e a própria Firjan, buscar solucionar as empresas que já estão lá. O Rio Paraíba tem perigo, sim. Tem perigo, inclusive, das indústrias que estão lá, que a gente precisa buscar solucionar. Tem perigo, sim, porque a água que vem para cá é a do Paraíba. A gente tem essa consciência. Mas a gente tem que buscar o equilíbrio, porque criar reserva é ótimo, manter a vida silvestre é ótimo, mas também precisa manter lá os empregos que sustentam milhares e milhares de famílias. Obrigado. Quero agradecer a intervenção do nosso deputado presidente, meu chará André Siciliano, dizer que eu penso exatamente igual, ou seja, a gente vai buscar sempre o equilíbrio, foi isso que eu fiz em... estou nessa casa aqui há sete mandatos consecutivos, eleito pela população, e ao longo desse tempo todo, a minha vida foi essa, chará, conciliar a questão ambiental com o desenvolvimento econômico. Obrigado, presidente. Então, volto a palavra para a Tatiana. Obrigada, deputado. Então, como eu havia falando, como eu vinha falando, esse projeto de lei visa corrigir a delimitação geográfica da área do refúgio de vida silvestre, já que, desde 2006, há um movimento junto ao órgão ambiental para redesenhar a área, fazendo com que a classificação dessa unidade de conservação, onde não é permitido nada, apenas pesquisa, pesquisa científica e visitação, para a realidade já existente ao redor do Paraíba do Sul e nessa área que atinge 13 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse projeto, de forma alguma, visa diminuir proteção ambiental. É preciso deixar isso muito claro. Ele busca uma readequação, uma reclassificação. E qual é essa reclassificação? De unidade de conservação de proteção integral para unidade de conservação de uso sustentável, onde você protege o meio ambiente e permite que, inclusive, exista ali densidade populacional, atividades econômicas. Então, a gente tem que avançar do discurso de qualquer projeto de lei que passa aqui ambiental. Ah, estão querendo tirar proteção ambiental. Vamos encarar o problema real. O que a gente está querendo resolver? São 13 prefeitos que estão vendo... Não é... Esse pleito não é da FIRJ. A FIRJ acompanha esse movimento desde 2016 de redesenho, que não avançou. E o que acontece? 13 prefeituras estão vendo que investimentos, sejam eles privados ou públicos, porque concessões que passam ali naquela região, se você interpretar como a lei do SNUC determina que se interprete de uma forma que não pode nada lá dentro, nenhuma concessão, nenhuma evolução de concessão pode avançar ali, não é só a indústria. E vamos... O objetivo desse refúgio era de proteger determinadas espécies que vão continuar sendo protegidas com essa reclassificação, e não é um problema... A gente tem que deixar muito claro aqui que as leis ambientais brasileiras são reconhecidas mundialmente. Não falta o órgão ambiental instrumento para proteger o meio ambiente, fiscalizar e exercer o seu papel de proteção do meio ambiente e, porventura, penalizar quem estiver descumprindo as normas ambientais. Então, a gente tem que levar em consideração esses 13 prefeitos que estão vendo o desenvolvimento nos municípios sendo freado por um engessamento. E qual é esse engessamento? É a classificação de um refúgio. O refúgio, ele é compatível com áreas onde não há nada, não há nem população. E as cidades surgem e crescem ao redor dos rios. A gente não pode negar essa realidade que esses 13 municípios existem e já existiam em 2016, e esse desenho da área do Reviz engloba empresas que já estavam lá devidamente licenciadas e autorizadas, como qualquer outra iniciativa e comportamento que queira se instalar lá, não pode porque Reviz não pode nada. Então, a gente vai reclassificar unidade de conservação de uso sustentável onde se protege e onde se reconhece que há uma população existente e atividades econômicas existentes. Então, primeiro, deixar claro que é um projeto de lei que não diminui proteção ambiental. As nossas leis são boas e existem instrumentos à disposição dos órgãos ambientais para fazer o controle. Inclusive, eu queria deixar registrado que o Estado do Rio de Janeiro tem uma oportunidade excelente à frente dele de regulamentar o Cadastro Ambiental Rural, que é um instrumento onde ele vai conseguir proteger e fiscalizar as faixas marginais de proteção, as reservas legais, as áreas de preservação permanente. Então, o que a gente pretende? Engessar o Estado? O que é melhor? Manter um decreto que está equivocado desde a sua origem ou regulamentar um instrumento efetivo como o Cadastro Ambiental Rural? Então, a gente precisa refletir para onde que esse Estado quer ir. E, por fim, deputado, eu queria deixar, fazer um esclarecimento com relação ao ICMS Ecológico. Tem se dito por aí que esse projeto... Como que os prefeitos estão defendendo algo que diminui a arrecadação? Isso é um equívoco também, porque o ICMS Ecológico é uma parcela de 1% dentro dos 25% da arrecadação do ICMS que são destinados aos municípios. Então, esse índice de participação de municípios tem um cômputo lá. Lógico, o Refúgio de Vida Silvestre, por ser algo mais rígido, computa três pontos, por exemplo, não sei se é exatamente assim que está ainda a norma, e a área de preservação ambiental, um ponto. Então, se diminui, é ínfimo. O que vai ser compensado, logicamente, eu tive acesso às arrecadações de ICMS Ecológico, elas são ínfimas, e não se trata de diminuição de receita. O movimento das prefeituras é no sentido de reconhecer que está havendo um engessamento do desenvolvimento. Empresas, como o deputado André Ciliano falou, empresas que querem, olha a incoerência do que ele nos relatorou hoje, uma indústria querendo se instalar em Barra Mansa para produção de energia renovável, de placas solares, que não está podendo entrar no estado do Rio de Janeiro, no município de Barra Mansa, porque tem um refúgio. Então, essa reflexão que eu queria trazer aqui a vocês, que não se trata de diminuição de proteção ambiental, é uma reclassificação de unidades de conservação, de proteção integral para uso sustentável. Vai continuar existindo a área de proteção ambiental do Médio Paraíba, caso aprovado esse projeto. Para finalizar, deputado, com relação às emendas, todas as emendas apresentadas ao projeto, na nossa análise, elas têm um sentido positivo, mas tem algumas que, ainda que estejam tecnicamente corretas no seu fundamento, se integralizarem o texto da lei, no nosso entendimento, prejudica a eficácia plena da lei, caso o projeto seja aprovado. Então, e outras fazem referência ao decreto que, se aprovado, vai ser alterado. Então, no nosso entendimento, as emendas 4 e 7 são positivas e fazem sentido. Eu vou passar a palavra para o Marcos Arezzo, que é o representante do Cluster Automotivo lá do Sul Fluminense, para fazer uso da palavra. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigado, Tatiana. Ok, obrigado. Primeiro, gostaria de cumprimentar todos da casa. Eu faço parte do Cluster Automotivo Sul Fluminense, que engloba as empresas ali da região. Meu nome é Marcos Arezzo, atualmente trabalho na Jaguar Land Rover, também na região. É uma empresa membra do Cluster Automotivo. Bem, o Cluster Automotivo Sul Fluminense é entidade associada, composta por 23 membros, entre montadoras, sistemistas, responsáveis por mais de 24 mil empregos diretos. Vem, por meio desta presente manifestação escrita, pontuar os seguintes argumentos referentes à discussão do projeto de lei 6475-2022, de autoria do senhor deputado estadual André Siciliano. O Cluster Automotivo Sul Fluminense entende como da maior importância as políticas públicas, que promovam a inalienável e impenhorável da sociedade. A sustentabilidade ambiental é imprescindível para garantir o futuro das próximas gerações e é pilar estratégico para todas as empresas do Cluster Automotivo, que demonstram, através de ações concretas, reiteradas e de suas audaciosas metas ou compromisso com a temática. A região sul-fluminense, composta por 13 municípios, abrigando mais de 973 mil habitantes, caracteriza-se seu pujante desenvolvimento socioeconômico. Segundo dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIJAM, em 2021, a região arrecadou cerca de 2 bilhões em tributos. Mais de 41 bilhões do PIB do Estado do Rio de Janeiro provém das atividades econômicas desenvolvidas na região. O Cluster Automotivo Sul-Fluminense entende todo esse potencial econômico. Deve ser promovido de modo sustentável e sempre em harmonia com o meio ambiente, contribuindo, por fim, com o desenvolvimento social, ambiental e econômico pleno. Nesse sentido, o Cluster Automotivo Sul-Fluminense enxerga como positiva para o meio ambiente e para a economia do Estado do Rio de Janeiro a propositura do PL 6475-2022, que cria a área de proteção ambiental do Estado do Médio Paraíba, a APMEP, por entender que o modelo de unidade de conservação de uso sustentável é o mais adequado para congregar as iniciativas de conservação e proteção ao meio ambiente, de investimentos estratégicos em infraestrutura, de fomento à produção local e de fortalecimento socioeconômico ao Estado do Rio de Janeiro. Por fim, o Cluster Automotivo Sul-Fluminense celebra a realização da presente audiência pública, que promove e aprofunda o debate público, contribuindo com o fortalecimento de nossa democracia. Bem, dito isso, o nosso posicionamento sempre é voltado para a sustentabilidade, para o meio ambiente. Nós temos metas e métricas alinhadas não só ao Estado do Rio de Janeiro, mas no âmbito nacional e também métricas que são tomadas em nossas matrizes fora do Brasil, como o benchmark, melhores propostas, a gente traz para a região para desenvolver, não somente a questão social, ambiental e econômica, mas também garantir que as nossas próximas gerações possam usufruir de um meio ambiente como nós temos hoje. Então, fecho minhas palavras aqui. Muito obrigado. Obrigado, Arezzo, né? Isso. Obrigado, Arezzo. Passo a palavra para o Ricardo, que é o gerente do... Pode ficar aí. Não, é porque estou ocupando duas. É melhor ficar, Ricardo, com o microfone? Você fica mais à vontade ou você prefere ficar sentado? Eu prefiro ficar em pé. Então, pega o microfone para ele ali, por favor. Só um. Bom dia a todos. Bom dia, deputados. A gente agradece a oportunidade de poder apresentar um pouquinho sobre o que é o refúgio de vida silvestre estadual do Médio Paraíba. Essa unidade foi criada em 2016. Então, o nosso papel hoje aqui, de forma bem breve, para a gente poder ter tempo para discussão, é apresentar um pouquinho do que o refúgio vem fazendo desde o dia 18 de maio de 2016, e o que o INEA vem fazendo no âmbito de gestão dessa UC. Bom, para começar, a gente tem uma imagem bem simbólica do que é um ambiente protegido pelo refúgio de vida silvestre estadual do Médio Paraíba. É o leito de rio, do Rio Paraíba do Sul, a fonte de recurso hídrico mais importante do governo do Estado. Prioritariamente, leito de rio, suas margens e ilhas. Para quem não conhece, o Rio Paraíba do Sul possui muitas ilhas fluviais, que são um berço de biodiversidade, e tem uma função importante na dinâmica e ecologia do rio. Então, essa é uma imagem que está dentro da nossa apresentação, mas é só para vocês terem uma clareza do que representa hoje o ambiente protegido por essa unidade de conservação. Pode passar. Bom, uma breve contextualização. Hoje, no Estado do Rio de Janeiro, nós somos 39 unidades de conservação geridas pelo Instituto Estadual do Ambiente, órgão executivo do governo estadual. Elas estão distribuídas em todo o Estado, como vocês podem ver. O refúgio de vida silvestre estadual está situado na região do Médio Paraíba, ao longo do Rio Paraíba do Sul, com sobreposição em territórios de 13 municípios, sobreposição parcial em territórios de 13 municípios. Só pelo mapa a gente consegue ver a questão de dimensão da unidade, uma vez que ela percorre o leito do Rio Paraíba do Sul. Pode passar. Aí um mapa um pouquinho mais aproximado. Volta só um... Isso. Bom, conforme já foi dito, inclusive, no proposta de lei, a unidade de conservação foi criada no âmbito de um decreto, 45659, em 18 de maio de 2016, com uma área total de 11.133 hectares, protegendo 175 ilhas existentes dentro dos limites do refúgio, ao longo do leito do Rio Paraíba do Sul. É importante destacar que a nossa missão é proteger o patrimônio da fauna e flora, características do Rio Paraíba do Sul, por meio de ações de manejo, fiscalização, monitoramento, contribuindo com a conservação dos seus afluentes, córregos e nascentes, fundamentais para a qualidade de vida de todo mundo que vive naquela região. E não só naquela região, mas na região metropolitana do Rio de Janeiro também. Pode passar. E aí, mais aproximado ainda, por que eu estou trazendo esse mapa mais aproximado? Para que a gente tenha clareza da delimitação da unidade de conservação no território da região subfluminense. Quando a gente fala que o refúgio hoje está situado em 13 municípios, ele não é uma unidade de conservação que abrange o território total dos 13 municípios que ele está inserido hoje. Esses 13 municípios hoje, que têm sobreposição com o limite da unidade de conservação, são municípios que estão, em grande parte, na calha do Rio Paraíba do Sul. Foram desenvolvidos na calha do Rio Paraíba do Sul. Então a gente vê que a delimitação da unidade ela pega o leito do rio, margem, faixa marginal de proteção, e, eventualmente, alguns fragmentos de floresta mais bem conservados que drenam e contribuem com água para a bacia do Rio Paraíba do Sul. Então a gente vê o município de Valença, grande parte, sem nenhuma intervenção da unidade de conservação, Barra Mansa, Coatis. Então a gente consegue observar que a unidade de conservação acompanha o desenho do Rio Paraíba do Sul e por ali ela se delimita. Pode passar. Alguns objetivos estipulados no decreto, e aí a gente não precisa ler, a gente consegue efetivamente reconhecer no decreto 45659, mas é bom a gente destacar alguns. E esses alguns que a gente vai destacar foram alguns dos objetivos originários do estudo técnico que foi elaborado no ato de criação dessa unidade de conservação lá em 2016. Segundo o SNUC, o nosso Sistema Nacional de Unidade de Conservação, para o ato de criação de humanidade a gente tem que obedecer um rito processual. consulta pública, divulgação, no nosso caso foram realizadas três consultas públicas em três municípios distintos na região do Médio Paraíba, elaboração de um estudo técnico para a gente conhecer e identificar todas as características específicas daquele território, o que direciona para a gente, o que direcionou para o INEA à época, qual seria a melhor categoria de unidade de conservação para proteger aquele patrimônio ambiental que ali foi identificado pelo estudo técnico. Uma das coisas que levou a gente a indicar a categoria refúgio de vida silvestre como a categoria mais indicada para a proteção daquela riqueza, daquele patrimônio ambiental que existe ali, foi a presença de animais e plantas nativas, ou seja, a gente oferece e contribui com refúgios de espécies migratórias, raras, vulneráveis, endêmicas e ameaçadas de extinção. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas o Rio Paraíba do Sul, a bacia do Rio Paraíba do Sul, ela concentra hoje uma taxa de endemismo muito importante. Nós temos duas espécies endêmicas da bacia do Rio Paraíba do Sul, que só ocorrem na bacia do Rio Paraíba do Sul, e que tem registro comprovado dentro dos limites da área proposta pelo refúgio de vida silvestre, da área proposta do Rio Paraíba, e a gente vai mostrar mais à frente. Entre outros, foi pensado, enquanto unidade de conservação, assegurar o aproveitamento racional e adequado do uso do solo e seu entorno, a utilização adequada de recursos naturais e a adoção de tecnologias limpas no exercício da atividade agrícola e de baixo impacto. Está lá no objetivo de criação da unidade. Não é excluído atividades agrícolas. A gente precisa promover e discutir de que forma que elas podem ser executadas dentro de uma unidade de conservação e de proteção integral, que prevê esse tipo de atividade, mas atividade de baixo impacto. A unidade não restringe, ela regulamenta, ela conversa para poder conseguir executar. Pode passar. Pode passar. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho, porque a gente está no Rio de Janeiro, não está na região do Sul Fluminense. Então, para quem não conhece o Rio Paraíba do Sul, isso aqui é um pouquinho do ambiente protegido pela unidade. Para quem não sabe, o Rio Paraíba do Sul é magnífico. É o nosso Pantanal aqui na região, em alguns trechos. A gente tem esse tipo de situação. Mais à frente, eu vou falar para vocês desses dois carinhas aqui. As duas espécies, então, entre as dez espécies mais ameaçadas do Estado do Rio de Janeiro, uma lista proposta por nós mesmos, no governo do Estado. Pode passar. Mais um pouquinho do que a gente tem hoje dentro do ambiente do Refúgio de Vida Silvestre, um pouquinho do ambiente que a gente protege, de toda a dinâmica daquele ambiente. Pode passar. A unidade nasceu em 2016 com uma força total, com atenção total do governo do Estado da época. A gente nasceu com sede administrativa e uma equipe mínima para gestão. Então, desde 2016, no dia 19 de maio de 2016, a gente já começou a trabalhar no território. Então, a gente tem sede, a gente tem embarcação, a gente implantou estrutura de sinalização sempre que possível, a gente tem identidade visual, a gente tem uma equipe hoje que compõe gestor, auxiliar de serviços generais e agentes ambientais. A gente tem hoje um arcabouço de equipamentos de manejo e trabalhos administrativos. Então, quem quiser hoje chegar na nossa equipe para trabalhar consegue ter uma estrutura mínima de trabalho. Então, pode passar. Ao longo de todo o processo de gestão da unidade, de 2016 para cá, a gente vem cumprindo os objetivos com diversas ações e diversos eixos temáticos. Um dos primeiros e mais significativos é a proteção ambiental. A gente sabe que todas as 13 cidades hoje que foram desenvolvidas na calha do Rio Paraíba do Sul, elas, ao mesmo tempo, se desenvolveram na calha do Rio Paraíba do Sul, elas impactaram a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. A gente tem uma pressão diária em cima do Rio Paraíba do Sul muito forte. E não só por conta de indústria ou empresa, mas situações pontuais e locais, muitas das vezes, uma ocupação irregular, uma invasão, um desmatamento. Isso aqui é um 1% do que a gente pode trazer para vocês dos principais ilícitos que a gente vê no ambiente hoje protegido pela unidade. Extração ilegal de ouro. Apesar de não ser permitido no estado do Rio de Janeiro, tem balsa de ouro dentro do Rio. É uma atividade difícil demais de se fiscalizar por conta de toda a dinâmica que envolve isso. A gente tem caça, apreensão de animal silvestre, que é uma cultura em todo o estado do Rio de Janeiro, está presente na área do entorno dos limites da unidade de conservação. A gente tem ocupação irregular em faixa marginal de proteção. Durante 2016 para cá, nós já deflagramos três operações de demolição administrativa em faixa marginal de proteção com ocupação de lotes. em Resende, na Comunidade Terra Livre, em Barra do Piraí, na Califórnia, inclusive com parceria da Guarda Municipal Ambiental da Prefeitura, em Resende, com apoio da gestão ambiental e da Agência Ambiental do município de Resende, em Vassouras, junto com a Prefeitura Municipal de Vassouras, ocupação irregular e implantação de lotes na faixa marginal também do Rio de Janeiro do Sul. A gente tem o desmatamento, que é um cenário clássico na Mata Atlântica, infelizmente, mas está aqui. Nós, enquanto Unidade de Conservação, somos agentes fiscalizadores lá na ponta, mas também somos representantes do programa aqui do Rio de Janeiro, que é o programa Olho no Verde, que mapeia perda de cobertura florestal e, se for lá na nossa região, nós somos pontos focais para atender esses alertas e verificar a ação de desmatamento. Pode passar. Prevenção e combate a incêndio florestal, uma das principais ações nossas no dia a dia, combater incêndio florestal. A gente está lá. O incêndio florestal é uma das principais causas de perda de biodiversidade, perda de patrimônio, perda de patrimônio genético. A gente não faz só isso porque a gente está no ambiente da unidade. Nós somos agentes públicos, servidores, e estamos aqui pela causa. Quando foram chamados a equipe do Refúgio de Vida Silvestre para apoiar nos desastres de Petrópolis, esse ano, nossa equipe esteve lá todos os dias para apoiar nos desastres. Então, a gente também é um braço do Estado em outros lugares. A gente trabalha com notificação preventiva de incêndio, porque a gente entende que prevenir é melhor do que combater. Então, a gente informa as pessoas para que isso aqui não ocorra no ambiente da unidade e seu entorno. Pode passar. Muito se fala na questão do licenciamento ambiental, o impacto que o refúgio trouxe para a questão do licenciamento ambiental e desenvolvimento econômico da região. Lembrando para vocês que o ambiente protegido pelo refúgio do Médio Paraíba é prioritariamente leito de rio, faixa marginal e ilha e fragmento florestal. Como muito bem dito pela colega da Firjan, grande parte dessas áreas inseridas dentro do refúgio são áreas já protegidas pelo Código Florestal ou pela Lei da Mata Atlântica. Então, a gente não trouxe um critério a mais de proteção. A gente só sobrepôs a unidade numa área que já existe um regime especial de proteção. A gente reforça a proteção para aquelas áreas em muitas das áreas que não têm até o compromisso de recuperação. Pelo contrário, a gente consegue dialogar com o proprietário rural que, porventura, tem uma área sobreposta ao limite da unidade de conservação no sentido de contribuir com uma ação de restauração de APP, de faixa marginal de proteção. Então, a unidade de conservação pode identificar uma oportunidade dentro de uma propriedade particular e indicar uma ação de restauração uma vez que a gente também tem como objetivo as ações de restauração. Em todo momento, desde o processo de criação, o refúgio vem dialogando com o setor empresarial, com atividades agrícolas e pecuárias. A gente entende que o refúgio está situado numa área muito delicada. A categoria natureza refúgio de vida silvestre realmente é uma unidade, uma categoria que a gente ainda tem muito a aprender e a discutir no âmbito da gestão. Mas é importante dizer que a refúgio de vida silvestre, apesar de estar no grupo de proteção integral, ele é uma das categorias de unidade de conservação que permite a presença humana, que permite atividades envolvidas dentro do seu limite, desde que sejam compatíveis com os objetivos da UC. Então, a gente tem como ordenar, a gente tem como sugerir atividades sustentáveis para estar dentro daquele ambiente, não necessariamente só restringir. A gente traz aqui para vocês alguns dos pequenos exemplos dos principais licenciamentos que a gente já se manifestou até hoje. A gente fala de extração mineral no leito de rio e aí a gente faz um exercício de reflexão lá no estudo de criação da UC. Durante o estudo de criação, é importante lembrar um pouquinho atrás, antes da gente propor o decreto de criação da unidade 45659, anteriormente, inclusive na gestão do nosso colega deputado André Corrêa, foi proposto um decreto de área de estudo para a criação do refúgio. Então, anterior ao decreto de criação do refúgio de vitro suvestre, a gente se preocupou em propor um decreto de área de estudo. Isso ficou aí algum tempo em consulta e a gente se baseou uniclusivamente o estudo técnico nessa área determinada por esse decreto e a partir do estudo avaliado nessa área nós chegamos à delimitação hoje. Durante todo o processo de estudo e discussão dessa área proposta, área de estudo, a gente identificou diversos empreendimentos já licenciados, principalmente extração de areia, que são os empreendimentos na calha do Rio Paraíba do Sul e que usam faixa marginal como porto de areia. O que o Estado fez à época? Solicitou todas as licenças já emitidas, ou seja, todos os empreendimentos já legalizados, já licenciados, desafetou dos limites da unidade. A gente tirou esses empreendimentos de lentos limites da unidade para que não houvesse conflito de desenvolvimento daquela atividade, entendendo que a atividade de extração mineral para aquela região é muito importante no subsídio de construção civil, desenvolvimento econômico e a gente precisa de areia, a gente precisa de material mineral. Então, na época, o Estado conseguiu fazer uma avaliação e retirar dos limites da unidade, evitando o conflito. Então, a gente conseguiu, nesses anos posteriores, emitir manifestações favoráveis de renovação de licença de uma série de empreendimentos de extração de areia. Empreendimentos esses foram edificados anteriormente. A gente tem conflito hoje de novas solicitações de extração mineral ou poligonais que não estavam licenciadas à época. E aí, sim, a gente precisa sentar com o proprietário, sentar com o empreendedor e entender aonde ele quer desenvolver a atividade, qual que é a área que ele quer trabalhar, quais que são os principais argumentos e fragilidades da área que ele quer trabalhar. Então, assim, existe diálogo, existe sempre uma conversa com o empreendedor. Então, a extração mineral e a extração de areia, a gente consegue se manifestar e está na história do refúgio, a manifestação. Fora isso, a gente consegue fazer um contrassenso ao que foi colocado pela colega da Fijan. A gente tem hoje rodovias, pontes e estradas que foram desenvolvidas, inclusive, em áreas sobrepostas aos limites do refúgio. Esse aqui é um exemplo, por exemplo, da estrada Rezende-Bulhões, que foi duplicada, se eu não me engano, em 2017 e 2018, que parte da área proposta para a sua duplicação estava dentro dos limites do refúgio. A gente entende que uma duplicação daquela rodovia numa área que não tinha tantos predicados, assim, é uma área mais de pastagem, a beira de uma rodovia que já existia, a gente não foi contra. Lembrando que rodovias, pontes, estradas são de relevante interesse público, existe permissão legal para a sua execução, mesmo dentro dos limites de unidades de conservação de proteção integral. É previsto em lei como decreto, por decreto. A gente também conseguiu se manifestar em atividade de siderurgia, isso aqui é um dos polos da Arceloma e Tal em Barra Mansa, a gente foi favorável à renovação de licença nesse caso. A gente tem outras situações que a gente pode ponderar em relação à questão de licenciamento ambiental que quando a gente teve a oportunidade de sentar junto com o empreendedor ou junto com a empresa e conversar, foram descobertas soluções e saídas para um possível conflito identificado inicialmente e a gente tem como citar alguns. Até o nosso colega da Jaguar Land Rover está aqui representando hoje o Trust, mas a gente tem que trazer esse caso para cá. a Jaguar Land Rover teve um processo de sobreposição do refúgio com uma área dentro do site da empresa e lá em 2017 a empresa trouxe para nós a existência desse conflito de ideias e de objetivos para a área, sentamos e conversamos e o que foi definido? A empresa tinha uma determinação da Agência Nacional de Transporte porque o acesso deles não poderia ser mais utilizado. O refúgio ia impedir a incorporação ou todo o trânsito da empresa de forma alguma. a gente foi favorável à incorporação de um novo acesso para o site da fábrica por dentro do limite do refúgio ou seja, a gente sugeriu ações compensatórias restauração da outra parte que não é utilizada pela empresa o manejo de alguma outra espécie que estava por ali então assim a gente está exemplificando para vocês que apesar de ter conflitos após a criação da UC todos eles puderam ser denimidos ou esclarecidos durante o âmbito da gestão. é possível que tenham conflitos ainda? É possível mas toda a possibilidade de diálogo e conversa pode passar um grande exemplo disso que a unidade vem pensando para tentar diminuir o conflito da presença da unidade de conservação com licenciamento ambiental a gente sabe que o que mais demandou principalmente dos municípios é a questão da zona de amortecimento do refúgio de vida silvestre é um zoneamento proposto pelo plano de manejo ou em instrumento específico que determina a área de entorno da unidade onde são específicas regras para amortecer o impacto para o ambiente da UC como a unidade ainda não tem plano de manejo ou não especificou a zona de amortecimento em instrumento específico a gente trabalha hoje com o que preconiza a CONAMA 428 para algumas atividades 2km e para outras 3km isso já é subentendido pelo órgão ambiental e pelo conselho consultivo de que essa zona de amortecimento não representa a realidade da nossa gestão então a gente veio desde 2020 trabalhando de forma árdua junto com o conselho consultivo da unidade para a proposição de uma zona de amortecimento na qual a gente elimine conflitos principalmente de licenciamento ambiental no caso referente a lei complementar 140 que destinou para os municípios grande parte do licenciamento de baixo pacto a gente quer retirar toda a área urbana consolidada dentro dos limites da UC então foi um processo longo de discussão de zona de amortecimento que a gente acredita que no início de 2023 a gente está com essa zona publicada e que a gente acredita que vai conseguir esclarecer ou diminuir muito a questão de redução de conflitos de competência a simplificação do processo de tramitação e a contribuindo ainda com a conservação do patrimônio social pode passar eu estou falando mais rapidinho pessoal para a gente poder cumprir com o tempo que foi proposto tá acho que não bom pesquisa científica a gente não consegue proteger ou gerir se a gente não conhece então a unidade sempre contribui incentiva e estreita relações com a universidade então isso aqui é um exemplo esse aqui é um exemplo muito clássico do que é a parceria da unidade de conservação com empresas da região esse é um projeto de monitoramento ambiental que monitora água, peixe, sedimento riparível do sul de Itatiai até Bulhões quem patrocina esse projeto de monitoramento ArcelorMittal lá em Resende inicialmente era condicionante de licença caiu o condicionante de licença eles continuaram com a parceria conosco porque eles entendem a importância do projeto então é uma parceria INEA refúgio ArcelorMittal e agência de meio ambiente de Resende em quatro mãos a gente trabalha educação ambiental se a gente não consegue cuidar agora a gente tem que cuidar no futuro e quem vai cuidar no futuro as nossas crianças a gente leva as crianças para conhecerem o Rio Paraíba do Sul o que que é e não só em cima da ponte do grande centro quando a gente vê descarga a gente vê esgotamento sanitário para dentro do Rio pode passar a gente trabalha com a contribuição e restauração de ambiente para quem não sabe o Rio Paraíba do Sul ele dentro das suas ilhas dentro das suas faixas marginais de proteção ele ainda salvaguarda um patrimônio uma riqueza enorme de biodiversidade seja era da fauna ou da flora aqui um pouquinho do exemplo que a gente quer de faixa marginal de proteção ao longo do Rio Paraíba do Sul coberta com cobertura florestal com vegetação fazendo toda exercendo toda a função que ela precisa a gente trabalha com ações de restauração direta seja ela por indicação de medidas compensatórias ou por plantio feito pela própria equipe pode passar a gente protege fauna Rio Paraíba do Sul fauna para quem acha que o Rio Paraíba do Sul é só água ou vala de esgoto está enganado Rio Paraíba do Sul é biodiversidade é berço e área de reprodução de espécies tucano do bico verde ameaçado lobo guará ameaçado e todas as outras lontra papagaio pode passar biguatinga mas a gente tem que dar destaque para as duas mais importantes que a gente tem e que hoje são alvo de um plano nacional de conservação de espécie ameaçada para quem não sabe o Rio Paraíba do Sul a bacia do Rio Paraíba do Sul foi a primeira a receber um plano nacional de conservação das espécies ameaçadas que residem ali o refúgio de vida silvestre estadual ele é uma das áreas relevantes do PAN Rio Paraíba do Sul a gente recentemente conseguiu fazer uma expedição para prospecção e descobrimento de uma das espécies alvo do PAN são três espécies de peixes e um quelônio e a gente conseguiu encontrar em outubro iniciozinho de novembro agora a ocorrência de um dos locais do surubim do Paraíba que é esse bicho aqui dizem que todos os bagres são originados desse ele é endêmico da bacia do Rio Paraíba do Sul e assim uma clareza para essa informação aqui que é importante dar para vocês para quem não se lembra em 2009 2008, 2009 a gente teve o maior acidente ambiental do estado do Rio de Janeiro que foi na Cervates acabou com o Rio Paraíba do Sul a gente descobriu que tinha peixe ali que ninguém imaginava porque viu boiano morto a gente não tinha mais esperança de achar esse animal aqui por conta daquele acidente a gente achou ele agora em 2011 agora recentemente e aí o PAN Rio Paraíba do Sul por conta da presença do refúgio vai fazer uma análise para nós por meio de análise genética desse animal a gente vai conseguir saber se ele é um bicho que foi solto por meio de ação de repovoamento em 2011 pós-acidente o que vai responder para a gente que a ação de repovoamento dentro do Rio Paraíba do Sul funciona ou ele vai responder para a gente que esse é um bicho selvagem que está lá antes do acidente e teve toda a energia e potencial para sobreviver àquele acidente mostrando a força das espécies nativas que estão ali e esse aqui é o nosso símbolo está na nossa logomarca Cagado do Paraíba Mesoclames Rog está entre os 10 quilômetros mais ameaçados do mundo só ocorre na bacia do Rio Paraíba do Sul dentro do leito do Rio Paraíba do Sul e alguns pequenos afluentes e no Rio Carangola pode passar isso aí é um pouquinho do que a gente faz o que o refúgio contribui com pesquisa científica com monitoramento com coleta de dados na bacia e do Rio Paraíba do Sul a gente está lá dentro a gente está dentro d'água sempre que a gente pode tentando identificar aquele ambiente e é isso aqui que a gente pega faz monitoramento de água faz biometria de peixe faz coleta de sedimento está lá dentro do Rio Paraíba do Sul pode passar a gente gera mídia gera informação tanto foi para a mídia a informação porque é importante vários veículos divulgaram a informação da ocorrência achada do Surubim do Paraíba lá naquele trecho isso reforça cada vez mais a importância de proteção do refúgio do Médio Paraíba por conta da presença dessas espécies que são muito sensíveis a alterações ambientais pode passar o conselho consultivo conselhos consultivos de unidade de conservação eles são a porta de entrada da sociedade da representatividade da sociedade para a discussão da gestão da unidade de conservação nós temos hoje 29 instituições dentro do conselho consultivo representado por diversos segmentos da sociedade entidade de classe entidade acadêmica gestores setor privado e movimento social prefeitura ONG conselho de classe empresas Nissan Volkswagen Jagualand Rover são todas conselheiras nossas prefeituras da região Barra do Piraí Barra Mansa Volta Redonda Resende Paraíba do Sul são nossos conselheiros três rios são nossos conselheiros fora os atores locais da região pode passar a gente pretende e a gente já tem a perspectiva por conta de um recurso federal que foi disponibilizado para o INEA por meio de compensatória a gente já tem um recurso previsto para a elaboração do plano de manejo da unidade qual que é a importância desse instrumento a gente consegue por meio da elaboração desse plano desse plano de manejo principalmente elaborar o zoneamento da unidade e a gente consegue muito pontualmente identificar cada situação específica dentro do território e aí que eu vejo a possibilidade de a gente conseguir diminuir ou dirimir os conflitos que existem hoje porque a gente olha situação por situação dentro do zoneamento da unidade dentro da área proposta para proteção e consegue identificar saídas de ocupação que hoje podem ter sido interpretados de formas mais restritas a gente consegue definir as normas e as regras do jogo as normas do uso e definir ações e metas de implantação da UC é um documento construído de forma participativa com toda a sociedade reunindo o máximo de informações que a gente tem então o conselho consultivo com toda aquela representatividade estará presente no ato de discussão da elaboração do plano de manejo assim como setor público empresarial legislativo e o órgão valeu Ricardo e aí vou passar para o meu colega só para só pedir para ser bem breve que já até estapolou o tempo combinado deputado vocês me desculpam a gente se prolongar no tempo Ricardo eu sei que o seu filho eu tenho muito orgulho de você acompanhou desde o início era importante você as pessoas terem a noção do que é o refúgio então Andrei só peço que seja breve para a gente abrir o debate para quem não me conhece o Andrei Veiga quero registrar desculpa chamar para compor a mesa aqui o deputado Flávio Serafim membro da comissão então para quem não me conhece sou Andrei Veiga sou biólogo sou gerente das unidades de conservação então nós cuidamos do Reviz Médio Paraíba e mais além dessa unidade mais 37 unidades de conservação pelo Estado parabéns Ricardo pela brilhante apresentação eu acho que elucidou muitas dúvidas que foram trazidas para cá o Reviz Médio Paraíba é uma unidade de proteção integral mas ela não proíbe tudo inclusive não é que nem parque ou reserva que quando é criada essa unidade é obrigação do Estado fazer a desapropriação dessas áreas em Reviz não é preciso fazer desapropriação você pode compatibilizar o uso da unidade com os seus objetivos então o Ricardo Wagner ele pontuou muito bem queria só trazer um dado dos mais de 200 requerimentos de licenciamento na zona de amortecimento que não necessitavam da anuência da unidade apenas a ciência todos foram dados ciência sem óbvices e dos 29 requerimentos de licenciamento na unidade de conservação desde a sua criação em 2016 apenas 5 foram indeferidos e parcialmente ou seja as atividades que já estavam sendo desenvolvidas permaneceram apenas alguma ampliação ali é um quadro que mostra todo investimento que nós fazemos na unidade de conservação são recursos de compensação ambiental cujos projetos são previamente apresentados à Câmara de Compensação e uma vez aprovados são executados pelo nosso gestor operacional e financeiro do fundo da Mata Atlântica então já tem um aporte de recursos para todas as unidades de 93 mil reais que inclui o Revista Médio Paraíba e mais 30 milhões desculpa 93 milhões de reais e mais 30 milhões de reais a ser executados então há uma gestão em pró da unidade de conservação uma coisa que eu queria deixar eu não vou me alongar ali não vou passar desse discurso vou deixar aqui o final para o nosso diretor mas uma coisa que o Ricardo pontuou ali que eu achei muito importante que é o seguinte são três unidades de conservação são três municípios a unidade de conservação ela sobrepõe apenas uma parte ínfima desses municípios e já é protegido por outras leis você tem a PP área de preservação permanente você tem a lei da Mata Atlântica que protege Mata Atlântica secundária estágio médio de regeneração então se você tira proteção do reviz sobra muito pouco de áreas que não estão não estavam previamente protegidas inclusive antes da criação da unidade então essas áreas foram incluídas no reviz médio de Paraíba porque elas são consideradas importantes para a gente conservar e isso não representa um prejuízo para o município uma vez que esses municípios estão numa área de desenvolvimento que é o Vale do Paraíba e o potencial que o Vale do Paraíba tem de desenvolvimento é muito grande em relação a pequena área porque a unidade de conservação reviz médio de Paraíba é uma unidade grande porém ela é extensa mas ela é bem fininha então ela não pega muitas áreas e essas áreas já estão protegidas então fica aqui a nossa sugestão presidente André Correia todos da mesa Firjão nós podemos resolver alguns problemas na elaboração do plano de manejo ali a gente pode definir quais são as áreas ainda que podem ser incluídas para o desenvolvimento a gente não quer impedir o desenvolvimento geração de emprego mas preservar o patrimônio imaterial biodiversidade da região e garantir também continuar garantindo esse mestre ecológico para o município que é muito importante tá bom vou passar a palavra aqui obrigado pessoal a gente está aqui à disposição fora desse ambiente aqui quem tiver maiores dúvidas entre em contato conosco a gente vai tentar dirimir todas as dúvidas que porventura surgirem tá bom vou passar a palavra aqui para o nosso diretor Leandro Gomes obrigado André só peço para a gente ser o mais breve possível agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez bom dia a todos vou ser bem objetivo o INEA está à disposição para que a gente possa alugar o debate tanto da forma criativa quanto da forma das melhores soluções a gente também quer o desenvolvimento econômico das cidades e obviamente que o nosso papel principal é proteger e cuidar das questões ambientais e das nossas unidades de conservação bom dia deputado André Correia deputado à mesa o que eu queria só elucidar aqui além dos quantidades de pareceres que foram provocados a nossa diretoria a maioria favorável percentual muito pequeno como André destacou além dessas provocações ou seja não fomos provocados a essas expansões a qual estão sendo citados nesse momento mas a gente concorda que a gente tem que ter ouvidos a ver as melhores soluções só que a gente está numa década diferente a gente está trabalhando hoje com o mercado da biodiversidade com os serviços ecossistêmicos a gente está falando de um mercado que relaciona as questões climáticas e a gente tem aqui uma unidade de proteção não sei se a primeira ação é a gente mudar a categoria ou fazer de uma forma diferente ou a gente alongar onde são os pontos focais principalmente na categoria a qual está sendo citado a próxima ação dela que seria o plano de manejo aonde como o Ricardo ressaltou bem a gente conseguir entender cada situação bem pontualmente destacando mais uma vez uma unidade que margeia a questão do Paraíba uma unidade que em teoria dentro da territorial desses municípios afeta tão grande assim uma expansão a gente sabe que muitas dessas áreas desses municípios citados são de pastagem pastagem produtiva muitas das vezes o Estado tem uma missão muito grande para o próximo ciclo de criar uma matriz econômica diferente do que só o petróleo essa é a nossa missão principal o INEA é parte fundamental disso temos comissões e grupos técnicos desenvolvendo principalmente o mercado de crédito carbônio e todas essas questões dos serviços ambientais temos PSA sendo pago na região com outros programas nossos temos toda essa questão da biodiversidade que eu citei então eu acho que antes da gente simplesmente mudar a gente tem que alongar esse debate sentir as dificuldades e só para fechar para realmente cumprir aqui o tempo e corrigir minha querida amiga da Firjan que está junto não é um porcento é dois e meio de CMS total com propostas já dentro da casa para mudar para cinco então é um peso muito grande de CMS 45% do CMS é de áreas protegidas na região esse ano para os municípios são em 22 está sendo pago 26 milhões em CMS ecológico 45% disso área protegida só dessa unidade que a gente está falando pagou para os municípios mais de 2 milhões e meio então também acho que os prefeitos podem se manifestar se eles dentro dessa troca da expansão já que a gente tem a carta deles o nosso presidente é válido a gente alongar esse debate como eu disse vale a gente entender se eles têm a ciência da perda porque é perda para o CMS é perda e na conceituação de quando ele foi criado é justamente para a gente ter o caminho do protetor recebedor onde não tem uma expansão industrial você tem um meio ambiente preservado você tem um percentual maior de CMS não vou me alongar muito faço votos a gente receber isso tudo e alongar as questões para a solução do plano de manejo que já tem recurso federal carimbado para ser executado e iniciar ano que vem então deixo essa informação também bem exposta aqui na casa obrigado a todos bom dia bom agradeço a Inéia agradeço a Firjan antes de passar a palavra para o deputado Serafim só fazer algumas observações que eu já queria assim eu sempre falei tive a honra de ser duas vezes secretário de estado do ambiente eu sempre falava aqui para as pessoas que trabalhavam comigo acho que a grande função do gestor ambiental é justamente essa é administrar os conflitos pesar os conflitos e no caso aqui específico os exemplos citados aqui por exemplo o nosso Arezzo daqui do cluster das indústrias automobilísticas falo também muito à vontade porque a Jaguala de Rover foi licenciada na época em que eu era secretário o refúgio estava estava implantado e está lá a empresa funcionando e eu também não vi uma demanda específica na sua fala então assim eu não vi assim pelo menos você não explicitou então assim do ponto de vista prático eu já queria solicitar a comissão a secretaria da comissão que formulasse um ofício para a Firjan para que a Firjan possa pontuar para a comissão todos os conflitos que se colocam em relação de licenciamento e que tem impacto em relação ao refúgio porque aí a gente trabalha em algo palpável porque acho que vou mandar para os prefeitos também claro claro assim o único prefeito que me ligou foi o prefeito Neto eu sou daquela região eu conheço bem aquela região enfim não mas assim eu acho normal as pessoas tem essa preocupação quando eu falo isso não tem nenhum olha só a gente aqui primeiro que o objetivo da audiência é a gente coletar informações depois o plenário vai ser soberano para tomar a decisão dele cada deputado vai se posicionar então aqui nós estamos fazendo uma reunião de trabalho e o que a gente precisa é entender os pontos de conflito para como sempre fizemos eu acho que esse é o papel também do Legislativo da Comissão é ajudar a buscar algo que permita o desenvolvimento econômico e eu sou suspeito aqui porque foi o primeiro refúgio da vida silvestre implantado no Estado do Rio de Janeiro foi esse numa gestão que eu era secretário está aqui o Ricardo está aqui o Fernando está aqui o Andrei então assim foi algo inovador e por que foi o refúgio? para proteger e por que também foi feita uma ampla discussão não foi uma coisa imposta se preservou todos os licenciamentos todos sem exceção quem tinha licença ambiental enfim mas todos foram mantidos não teve um que não foi mantido então o que nós precisamos entender concretamente é quais são os pontos de conflitos então eu acho que a Fijan ao informar esses pontos de conflitos o subsídio técnico ao deputado André Siliano claramente foi produzido por um técnico da Fijan para que pudesse ter o debate legitimamente da nossa informação dos nossos associados acho que as prefeituras também vão ótimo então vamos também oficiar aos 13 prefeitos vamos oficiar aos 13 prefeitos e a Fijan e pedir quais são os pontos de conflito porque aí é concreto aí a gente debate em cima disso óbvio o deputado André Siliano é o presidente da Assembleia ele vai conduzir da forma que ele entender o deputado André Siliano é uma pessoa de diálogo eu estou aqui nessa casa já fui pro meu sétimo mandato consecutivo convivo com o deputado André Siliano há 20 anos aqui no parlamento e a gente vai encontrar um caminho que atenda o desenvolvimento econômico e que também não tenho dúvida que a gente vai chegar a um consenso nessa coisa não tenho dúvida agora a gente precisa entender o problema porque não se pode colocar que tem 60 mil empresas que não que não que não se desenvolvem que não vão pra frente porque não é esse o problema então a gente precisa entender o problema pra resolver o problema então por favor a comissão oficial os 13 municípios e oficial a Firjan pra que eles informem a comissão e a casa quais são os pontos de 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 conflitos né e só pra colocar também né existe um programa lá que também começou e foi dado continuidade estão sendo plantados lá nós já chegamos a mais de 700 mil árvores plantadas tem o Conexão Mata Atlântica que paga por árvore em pré enfim então tem uma série de coisas que surgiram em função com recursos do BID por causa do refúgio por causa da existência do refúgio então tem o impacto direto e tem os impactos indiretos de financiamentos enfim então o objetivo dessa casa eu vi todos e aqui deputado André Correa sempre fui um dos principais interlocutores aqui tanto do setor privado quanto do setor empresarial porque a minha vida pública foi administrar exatamente esse tipo de de conflito tanto eu como deputado Mink como enfim então eu acho que eu não tenho dúvida pela minha experiência na medida que a gente entender os conflitos nós vamos encontrar um um caminho então passa a palavra ao deputado Flávio Serafim e aí a gente abre o debate aqui para os inscritos nós temos um teto aqui tá gente de meio dia bom dia todas todos e todas serei muito breve para garantir a fala da sociedade civil é uma audiência pública a gente quer ouvir o público só quero então destacar a nossa preocupação com esse projeto a gente sabe que essa área de proteção ela cumpre papéis muito importantes acho que foi explicitado aqui de uma forma bem detalhada do ponto de vista da fauna da flora como essa reserva tem contribuído para a proteção da biodiversidade uma área de mata atlântica que é o bioma hoje mais ameaçado na América do Sul um dos mais ameaçados no mundo e quero destacar que também é uma área importante do ponto de vista da segurança hídrica do estado do Rio de Janeiro a gente tem convivido permanentemente com problemas de falta d'água com problemas no abastecimento e o Rio Paraíba do Sul ele é fundamental não só para a região metropolitana mas também para boa parte do interior do estado do Rio de Janeiro então essa área de proteção ela tem cumprido um papel de garantir um equilíbrio mais natural no Rio porque a gente vê aqui fala muito interesse econômico e aí se acaba com a proteção ambiental nas áreas marginais em áreas importantes para garantir o equilíbrio e depois o governo tem que gastar bilhões para construir novos reservatórios e aí claro aí o interesse econômico é esquecido não é por conta disso a gente acabou de ver essa situação de um navio que bateu aqui na ponte Rio e na entrada da Baía de Guanabara uma situação que também é grave do ponto de vista ambiental e que a gente poderia ter evitado eu apresentei um projeto aqui nessa casa para a gente ter uma fiscalização ambiental maior em cima dessas áreas de fundeio na época a gente propõe uma taxa a Firjan entrou em contato com a casa falou que uma taxa era contra o desenvolvimento econômico a gente falou então não vamos colocar taxa vamos colocar uma regra que tem que ter licenciamento fiscalização ambiental permanente parecia que a gente ia caminhar para um acordo aí tanto a Firjan quanto a associação do setor marítimo foram contra a gente não votou resultado dois anos depois a gente viu que os navios continuam sendo abandonados na Bahia e viu que poderia ter acontecido uma tragédia muito maior foi na ponte poderia ter sido uma tragédia maior na ponte mas poderia ter sido uma tragédia maior se tivesse batido por exemplo numa barca cheia de passageiros que estivesse transitando na Bahia de Guanabara isso sem falar no impacto permanente que a gente tem visto com essas embarcações estacionadas sem limite de tempo desde que paguem vão ficando vão ficando vão ficando sem falar nas abandonadas que estão sendo inclusive usadas como entreposto do tráfico de drogas cito esse exemplo para dizer que às vezes a aparente defesa do que seria mais interessante economicamente se isso não se dá de forma mais detalhada se isso não se dá de forma mais cuidadosa acaba saindo na verdade contra o conjunto da sociedade porque impacta negativo no meio ambiente e traz outras consequências negativas então é fundamental que ao invés de destruir essa reserva da vida silvestre se debata claramente o que se tem de projeto para a região e se possa pensar então que medidas possam ser feitas para que esses projetos econômicos não sejam tocados sem que hajam compensações porque essa reserva é importante cumpre um papel estratégico para o Rio de Janeiro e não dá para ela simplesmente ser dinamitada ser completamente desfeita por um interesse econômico difuso que sequer aparece exatamente qual é o problema eu acho que a apresentação foi muito clara no que diz respeito de que olha o desenvolvimento econômico na região permaneceu se harmonizando com o meio ambiente graças à reserva agora sem a reserva a harmonização com o meio ambiente não vai continuar acontecendo como vem acontecendo então é muito importante que antes de qualquer medida que enfraqueça a preservação ambiental se coloque exatamente quais são os projetos concretos que existem para a região para que se pensem alternativas concretas e não a gente tenha na prática um desmonte da proteção ambiental então a gente só veio aqui para trazer esse posicionamento que também é um posicionamento aberto ao diálogo mas cobrando o diálogo tem que se fazer com bases concretas colocando a centralidade que a defesa do meio ambiente merece e colocando a centralidade que a defesa do meio ambiente tem nessa região tanto pela questão da proteção desse bioma quanto pela questão da nossa segurança hídrica Obrigado deputado por falar do Serafim No final no final no final deixa eu eu só queria pedir dois, três minutos nós temos aqui 12 pessoas tá eu começo com o Renato Freixo depois eu passo por Firmino que ele também Renato Freixo por favor Voluntários do Bem Bom dia a todos e todas meu grupo é pequenininho trabalho de formiguinha eu sou delegado aposentado e só quero citar breve trechos que vários biólogos corroboraram esse brilhante exposição da INEA dois pequenos trechos da INEA a região revimesp que vocês falam é mais protetor para a contenção de processos erosivos e degradadores a restauração e conservação dos fragmentos florestais formação de corredores ecológicos e manutenção de serviços ambientais que são indispensáveis a sadia qualidade de vida da população e um trecho final propostas apresentadas enfraquecem as ações de proteção desse ambiente tão biodiverso e essencial para a manifestação de qualidade de vida da população sul-fluminense e todos aqueles que dependem do Rio Paraíba do Sul com fonte de água lazer pesquisa educação e geração de renda eu sou de São Fidelis São Fidelis a terra da lagosta meu tio foi idealizador então eu sei da importância do Rio Paraíba e aproveitando a deixa da da Firjan e do automotivo está na hora de nós começarmos a ver mais além do que só o viés econômico o ecoturismo nós temos possibilidades de explorar a INEA botou todos os pareceres brilhantemente negociando laços afetivos a comunidade tem que ser ouvida nós podíamos explorar mais o ecoturismo simplificar transparência nós temos que parar que ter só o viés documentários como salvando a Amazônia a lei da água sob as patas do boi conspira-se são documentários que mostram sobejamente como a ganância humana está matando o planeta nós estamos dando um tiro na cabeça estamos sorrindo eu não estou dizendo que não temos que ter equilíbrio falou muito bem André Correia nós temos que ouvir trocar informações negociar mas se o órgão está dando certo se essa proteção integral foi brilhantemente laços afetivos ouvindo pesquisando por que mudar para uma área de menor proteção então nós temos que estar na hora de nós unirmos e pensarmos mais além largarmos essa ganância exacerbada essa economia de só lucro nós temos que ter um viés econômico mais sustentável participativo e ouvindo a todos é só isso que eu tenho obrigado Renato Firmino depois Marcelo Santana já se preparando aí Marcelo Santana bom dia a todos e todas a mesa aqui na pessoa do deputado André Correia deputado Serafine eu falo aqui em nome do Min que ele está em Brasília no processo lá de transição mas me passou agora aqui está acompanhando de perto querendo saber o que está acontecendo e pediu que desse um recado do mandato dele da preocupação acho que o INEA foi brilhante na apresentação mostrou e aí eu falo aqui como ex-presidente do INEA praticamente todas as áreas que estão incluídas no refúgio já são APPs então é difícil imaginar o que a retirada dessa proteção vai trazer de benefício para alguma atividade por outro lado o refúgio traz para esses municípios não é só o ICMS ecológico foi mostrado aí quase 90 milhões de reais mais 30 só de compensação ambiental que só existe e só pode ser agraciado aquela região porque existe o refúgio sem o refúgio nós não teríamos esses trabalhos tão brilhantes que foram apresentados aí que vão da educação ambiental a fiscalização e até a ajuda ao CAR que eu tenho certeza que o INEM ajuda os proprietários rurais a fazer o seu CAR então não consegui identificar na apresentação anterior da FIRJAM ou mesmo na vontade dos prefeitos quais são os pontos que o refúgio os prejudica e acho que o deputado André colocou muito bem e o MINK desde o início conversando com o André colocou se existem questões pontuais vamos atacar as questões pontuais tirar todo o refúgio toda a proteção dele só vai trazer perda para esses 13 municípios então fica aqui esse registro a gente já tem um projeto na casa que é o projeto de regulação do SEUC a gente tem o SNUC federal e tem o SEUC estadual para adaptar as questões do Estado para normatizar todo esse processo mas acho que está muito bem colocado pelo INEE a possibilidade desse diálogo e eu não vejo porquê e o MINK deixou claro que apoia o INEE apoia o ICMBio nessa enfim nessa questão de não acabar com esse refúgio em hipótese nenhuma se for preciso algum ajuste pontual que a gente faça discutindo e aí já fica aqui de parabéns o André pela condução aqui da audiência e que a gente avance com isso e leve ao autor do projeto o deputado siciliano esses resultados aqui obrigado Obrigado Firmino Marcelo Santana Bahia Viva e já por favor Francisco Caminho da Mata Atlântica Bom dia a todas e todos o Bahia Viva é contra a flexibilização nós estamos apoiando o INEE o ICMBio e todos os movimentos que defendem o meio ambiente são contra essa mudança é claro para mim é muito claro que quem está por trás da pressão da FIJAM é um dos interesses da Companhia Siderúrgica Nacional nós estamos com uma demanda desde 90 da década de 90 contra aquela montanha de refugio que ameaça o Rio Paraíba a 70 metros do Rio Paraíba e flexibilização vão ajudar esses setores esses e outros poluidores em vez de pensar que nós estamos numa época do antropoceno da mudança climática cada vez mais violenta que vai levar a cada vez mais problemas climáticos chuvas intensas etc e tal e que podem levar a desastres como o que houve em Mariana se aquela pilha de refugio cair no Paraíba são 11 milhões de pessoas sem água imagina você ter 11 milhões de pessoas sem água durante um período de 5, 6, 7 meses porque o Rio Paraíba é fundamental para o Guandu então os setores de indústrias tem que começar a pensar no seu futuro porque se eles se inviabilizarem com esse tipo de medida de flexibilização ambiental é um absurdo é um absurdo para a sociedade é um absurdo para a gente esse tipo de coisa e é sintomático que o único prefeito que se manifestou hoje seja de volta redonda será por quê? porque a CSN está por trás dessa demanda porque ela está sendo sistematicamente multada termos de acordo de conduta e ela não cumpre e aí o que acontece por exemplo algumas semanas atrás a nuvem de poeira da CSN porque ela não faz o dever de casa em relação à poluição cobriu toda a volta redonda ficou o céu completamente cheio de poeira todo dia as pessoas varrem poeira que vem da CSN então além de ela não cumprir os taques além de ela não acabar com o refugio que está a margem do Paraíba ela quer flexibilizar a revista porque isso tem a ver com ela mas não é só ela tem outras empresas e evidentemente não se trata só da defesa da fauna e da flora se trata da defesa das populações que se abastecem de água das populações que vem cada vez mais o Rio Paraíba vai ser ameaçado ameaçado com hidrelétricas por exemplo em suas subsidiárias como do Rio Preto que é um absurdo se tem outras energias por que vai botar uma espécie a gás pequena que não tem nada a ver não tem nenhum sentido hoje em dia a questão fundamental para a gente para a sociedade civil é não mexam com a refis não mexam mais com prejuízo para o Rio Paraíba os prefeitos tem que começar a correr atrás de saneamento básico para que não jogue poluição dentro do Paraíba para que as indústrias tenham consciência ecológica e parem de fazer mais poluição e parem de ser multadas por TAC e assumam sim uma perspectiva responsável ecologicamente irresponsável em relação a isso Obrigado Marcelo Obrigado Marcelo Francisco e depois por favor Thiers Thiers Wilberg Hein? Thiers Bom dia sou Francisco Chinó atualmente coordenador nacional do Campeonato Atlântico e também sou membro da articulação de agroecologia do Médio Paribas do Sul mas principalmente estou aqui como morador de vassouras e como também sempre vivia no Rio de Janeiro essa medida aqui quando eu recebi ela fiquei em choque mandei um WhatsApp até perguntando aqui para o Ricardo com quem eu tenho um trato de longa data perguntando se era verdade porque é tão absurdo que eu achei que era fake news a gente andar hoje em dia para trás de maneira tão abrupta assim na preservação do ambiente do Rio Paribas do Sul ao ver a fala da Firjão me assusto como é que arrasa a visão do desenvolvimento econômico no Estado porque hoje em dia todo mundo está pensando e todo o planeta quando eu falo todo mundo falo todo o planeta está pensando em como conciliar o desenvolvimento com a preservação ambiental o Rio a reviz ela está exatamente onde já é a PP onde já é preservado por lei da Mata Atlântica como bem falou as pessoas aqui você tem hoje em dia diversas outras formas de gerar renda que não somente a criação de novas indústrias na beira do Rio que podem ser criadas em outras áreas desses municípios que não são ali hoje em dia o turismo ele é responsável por 15% 15 a 16% do PIB do Estado do Rio de Janeiro isso é muito centralizado em algumas regiões hoje em dia o trade Vale do Café que é o trade que pega parte daqueles municípios ele está se envolvendo grande mas pensando somente na parte histórica porque não pensa na parte ambiental já tem uma sede super estruturada em Juparanã que pode ter canoagem pode ter tirolisa pode ter outras coisas isso atrai dinheiro do turismo para as cidades e até nessa beira do Paraíba atrai para distritos menos favorecidos temos diversas opções de canoagem temos diversas opções de ecoturismo eu atualmente estou idealizando o caminho do Vale do Café que é outra trilha de longo curso que vai passar e ser um corredor ecológico temos que pensar também na área do ERIV e SMEP como um possível corredor ecológico entre a Mantisqueira e a Serra do Mar pensando que a fragmentação florestal hoje é o ponto que mais ameaça a Mata Atlântica nós temos que pensar que a gente está em uma mudança climática extrema e que a gente está de corredores ecológicos fundamentais para manter essa grande riqueza e começar a pensar não em projetos de lei que enfraqueçam a gestão ambiental mas em projetos de lei que fortaleçam a gestão ambiental e fortaleçam através de uma pesquisa para que a gente consiga gerar dinheiro com a biodiversidade da Mata Atlântica conseguir saber como produzir remédio como produzir alimento como produzir bens com a Mata Atlântica sustentavelmente então você desenvolveu os pequenos produtores para trabalhar uma agroecologia com frutas nativas com árvores nativas da Mata Atlântica e não com esse absurdo que é fragilizar a humanidade de conservação fragilizar a proteção de um rio que abastece cerca de 11 milhões de pessoas no nosso estado além de preservar toda essa riqueza que nem o surubim do Paraíba que foi bem dito isso é uma biblioteca uma biblioteca viva quem já está perdendo já não sabe mais o que teve no Rio do Pará do Sul para quem não sabe a região do Médio do Paraíba é considerada um marco do antropoceno por toda a catástrofe que o tombo ambiental que teve eu sou morador de vassouras eu moro em propriedade rural a minha casa fica a 15 quilômetros do centro urbano mais próximo eu vejo a mudança ambiental acontecer todos os dias eu graças a Deus eu consegui recuperar 5 nascentes que estavam há mais de 30 anos reforestando e cuidando disso aí de maneira que eu não perdi o meu ganho econômico com gado que eu tenho gado não perdi o meu ganho econômico com frutas que eu faço doces faço geleias eu apenas pensei estrategicamente na minha propriedade e com isso eu recuperei a água que estava se perdendo e consegui aumentar também a minha renda e é esse o caminho que a gente tem que ter é o caminho de estudar é o caminho de pesquisar como que a gente pode conciliar e a nossa biodiversidade ser um ativo a gente é o país mais biodiversário do mundo vamos aprofundar nossas pesquisas para tornar isso no ativo e preservar cada vez mais pois a gente depende disso e mais do que a gente é a última geração que faz essa mudança então eu enquanto morador de vassouras acima de tudo eu digo não a esse absurdo que foi proposto aí obrigado Francisco já preparar por favor Gil Voneik de Souza bom dia a todos a todas a todos defensoria socioambiental não é isso? eu me chamo Thierville Berger eu sou biólogo cientista climático paleontólogo moro no norte do estado no noroeste no norte na verdade norte fluminense e eu venho aqui fazer um apelo muito grande para que essa revisa se mantenha como uma reserva biológica como é como está porque o norte fluminense e o noroeste fluminense dependem desse espaço dessa revisa para manutenção da água nós estamos com dados alarmantes para o norte e noroeste do estado de déficit hídrico já nesse momento estamos passando por necessidades lá no norte e no noroeste do estado onde querem se implementar uma diversidade de termoelétricas que usam um absurdo de água em Caçapava e em São Paulo querem uma maior termoelétrica que existe na margem do Paraíba a maior já construída no nosso país querem construir na margem do Paraíba e nós estamos bastante preocupados lá no norte e noroeste do estado porque essa água que passa aqui por esses 13 municípios vai banhar lá mais uma outra quantidade de municípios que depende dela infelizmente não chega com a qualidade que nós gostaríamos mas ela ainda chega e ela é que mantém uma diversidade de culturas e de pessoas temos comunidades quilombolas que dependem da água do Paraíba para viver no norte e noroeste do estado então nós dependemos desse rio e precisamos que ele esteja vivo o alerta climático está sendo feito já publicações nos anuários de geosciências da Universidade Federal do Rio de Janeiro estamos publicando na UF na UENF todas as universidades estão mostrando que o norte e o noroeste fluminense vão passar por um momento na próxima década de uma seca extrema absurda nunca antes vista e nós estamos aqui pensando em rebaixar uma unidade de conservação para poder favorecer ou beneficiar uma indústria que não está nos beneficiando então isso vai ser benéfico para os 13 municípios da região sul fluminense mas o norte e o noroeste fluminense que depende dessa água também então fica aqui o apelo aos órgãos o INEA com a sua brilhante apresentação parabéns ao Ricardo pela brilhante administração dessa unidade de conservação e a voz da sociedade civil é não queremos a revista sim obrigado obrigado a próxima por favor já se posicionar professora Juliane Miwald bom dia pessoal meu nome é Juvonek de Souza represento a instituição defensoria socioambiental e nós temos quando eu peguei essa lei como foi dito aqui o absurdo como o absurdo retrocedendo a unidade contrariando o que a representante da RPGAM falou não não vai mudar vai mudar e muito muito unidade no estado do Rio de Janeiro tem um monte principalmente a APA está todas elas aí abandonadas isso eu tenho que concordar com o André Ciliano o INEA bota muita coisa no papel mas não aplica não faz funcionar não os técnicos não é quem tem a caneta no INEA não tem interesse tem várias unidades aí abandonadas agora no caso dessa unidade como já foi dito aqui é a PP mesmo que o altere para outra classificação não vai poder mexer isso uma dica para o a pessoa do INEA que falou ali sobre zona de amortecimento de dois quilômetros teve um pessoal que foi lá na no Conselho Federal de Meio Ambiente fizeram uma bagunça e criaram um monte de leis de resolução CONAMA que é inconstitucional nós inclusive conseguimos quebrar a zona de amortecimento da reserva biológica do Tinguá que lá também levaram para dois quilômetros nós voltamos com o apoio do Ministério Público Federal e Estadual porque tem um decreto presidencial e tem a lei 9.605 que garante 10 quilômetros então não é dois tá sobre essa lei o Ministério Público tanto Estadual e Federal já entraram com representação então vai ser facinho facinho que abraça a lei até por conta do que foi apresentado aqui já é área de preservação permanente então não tem como mudar de categoria e fazer o que quiser fazer eu fico imaginando que deve ser os prefeitos que estão querendo criar uma bauneabilidade ali uma areazinha de lazer para eles como estão fazendo em Paracambi né que o INEA tinha que ir lá olhar Paracambi a zona de amortecimento do Rio Paraíba do Sul em Paracambi está toda loteada por pessoas de dentro da prefeitura isso é um absurdo e o INEA vê isso eu vejo da minha casa do Google e o INEA não consegue ver isso estão loteando provavelmente estão querendo fazer a mesma coisa nessa unidade prefeito estão querendo lotear um pedacinho aqui criar uma uma areazinha de lazer e para fechar que foi falado aqui sobre recurso de CMS ecológico é outro absurdo no nosso estado Paracambi Seropédica Nova Iguaçu queimados os polos industriais lá a Fijão tinha que dar uma olhada também porque vocês são incompetentes para caramba para monitorar as empresas de vocês são montadas todos os dias e continuam jogando produto lá no Rio Guandu que abastece a população então a Fijão tinha que pegar os filiados dela e começar a dar uma puxadinha de orelha neles entendeu porque eles não estão fazendo o que deveriam fazer e esses prefeitos que estão recebendo essas montanhas de dinheiro aí estão jogando esgotamento sanitário para o povo beber a água que vocês bebem que nós bebemos sai do Guandu eu faço matéria ali e o Ministério Público está empenhado também em tentar mudar isso a quantidade de esgotamento sanitário que as prefeituras jogam dentro do Rio Guandu que a CEDAI capta trata e joga para o pessoal tomar banho cozinhar e beber e aí eu fico me perguntando para fechar que aí eu ia perguntar isso para o André Siciliano o que é que essa casa está fazendo como representante do povo para mudar essa realidade do nosso estado onde bebemos água tratada de esgotamento sanitário agora querer mudar no papel é facinho vamos praticar vamos fazer diferente obrigado obrigado Gil o próximo o querido Francisco Leite meu querido amigo antigo Chico Leite se posiciona já aqui o nosso representante da Barra do Piraí da Federação da Agricultura vai falar não? está abrindo mão? ok então o próximo o próximo Renata Azevedo professora Renata Azevedo não? após a professora após a professora sim, desculpa professora bom dia pessoal quando eu recebi a notícia do projeto de lei eu fiquei muito triste deixa eu me apresentar primeiro desculpa eu sou Juliane professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro do curso de gestão ambiental no Instituto Três Rios ou seja na cidade de Três Rios eu apesar de dar aula na cidade de Três Rios e ter todo um trabalho de pesquisa desenvolvimento lá eu moro aqui na cidade do Rio de Janeiro então eu posso tratar sobre diversas perspectivas tanto do ponto de vista da cidade de Três Rios que é abarcada pelo Rivismap como também moradora da cidade do Rio de Janeiro que bebo a água né então quando eu recebi a notícia eu fiquei muito entristecida com a o projeto de lei que se apresentava o rebaixamento a recategorização a primeira coisa que é importante a gente observar a quem interessa esse projeto de lei né já vários colegas aqui já observaram quais são os interesses que se encontram por detrás a quem interessa esse rebaixamento será que é ato da população nós sabemos que a população ela é extremamente heterogênea né nós temos alguns atores sociais que tem maior poder tem maior influência para poder fazer levar adiante os seus interesses sobretudo do ponto de vista econômico eu como professora de economia eu acho que é importante até pontuar porque eu tenho uma formação múltipla em arquitetura urbanismo em administração pública economia estou terminando geografia é importante observar que a economia ela não existe se não tiver insumos produtivos e os recursos naturais são insumos produtivos ora se nós destruímos os nossos recursos naturais então onde que vai ter a economia e outro ponto importante a ser observado são pessoas qualidade de vida está também relacionada as cidades que a gente vive está relacionada a saúde pública nós estamos falando de água nós estamos falando de todos os serviços ecossistêmicos que são dados por toda aquela biodiversidade animal e vegetal no entorno daquele rio o rio Paraíba então destruir por meio de uma recategorização dessa unidade de conservação é simplesmente voltar atrás é simplesmente retornar numa situação em que o processo de conservação mínimo você não consegue veja bem foi feita a exposição aqui pelo Ricardo que apresentou de uma forma muito clara pelo próprio mapeamento ali exposto são abrangidos 13 municípios mas não é todo o território dos 13 municípios você somente pega aquela área que margeia a calha do rio que já estava protegida pelo código florestal só na realidade você tem na verdade você tem um reforço dessa proteção então se a partir do momento que você tem um projeto de lei que não ficou muito claro quais são as demandas que se fazem presentes nesse projeto de lei a quem interessa quais são essas demandas se pergunta é interesse de quem a população ela está sendo visualizada como um todo está sendo visualizada a questão da saúde e outra coisa a gente não pode ter economia geração de renda geração de riqueza se a gente não tem recurso natural é esse que é o ponto pensar em sustentabilidade precisa também pensar sua perspectiva até onde nós podemos ir nós vivemos um momento de crise ambiental seríssima e não é local é do ponto de vista mundial nós estamos infelizmente testemunhando diversos desastres que estão sendo amplificados por conta de nossas ações de forma irresponsável para o meio ambiente aí quando a gente fala ah mas e o prejuízo sim prejuízo maior nós temos prejuízo do ponto de vista financeiro das empresas mas o prejuízo maior é com relação às vidas a qualidade de vida a água que a gente bebe então fica muito vazio o discurso quando se apresenta esse projeto de lei sem apresentar efetivamente as reais demandas não está claro para mim compreender quais são os pontos mas vem cá novamente o território dado pela unidade de conservação ela margeia a calha do rio paraíba ela não está adentrando os 13 municípios e novamente é uma área que somente há um reforço de proteção sob a perspectiva do que já havia sido regulamentado pelo código florestal né enfim obrigado professor é isso é por favor desculpa desculpa eu esqueci só de fazer um informe é o conselho consultivo havia encaminhado um questionário para que fosse as pessoas apresentassem na verdade a sua opinião a respeito da recategorização da unidade de conservação por conta desse projeto de lei então 924 pessoas já se colocaram até amanhã de hoje contra esse projeto de lei ok obrigado renata por favor movimento ética na política bom dia vai anunciar quem é o próximo vou anunciar sim Isabelle de lois por favor bom dia a todos quero primeiro reverenciar a mesa todos os presentes a todos que falaram antes de mim e na toada da professora da da rural nessa questão dos interesses me chamou muita atenção a fala do do proponente do projeto de lei que além das questões das empresas ele afirmou que ele pretende proteger a propriedade privada daquelas pessoas que não foram indenizadas e aí ele não fala se por meio de um processo de desapropriação ou se houve uma limitação dessa propriedade e me trouxe como como advogada um um questionamento se ele não queria trazer para a esfera do legislativo uma questão que não é do poder legislativo ele está encampando uma outra questão nesse projeto de lei e isso embarca dentro da questão dos interesses já formulados como bem defendeu o Ricardo Wagner e bem explicou sobre o reviz esse projeto de lei ele está numa área sobreposta ao reviz já constituído e ele vem trazendo uma uma reclassificação dessa matéria e sem um estudo técnico sem um estudo técnico que a gente consiga identificar qual a razão pela qual está havendo essa reclassificação e o pior ele está acontecendo aqui na capital do estado do Rio de Janeiro esse estudo técnico ele não foi não sei se foi realizado mas ele não foi levado para os munícipes desses 13 eu enquanto moradora de volta redonda eu não tive esse acesso eu vim às pressas de uma semana para outra para tentar entender o que está acontecendo aqui assim como todo mundo que falou antes eu também quero defender o reviz mas eu quero entender porque que esse reviz pode ser recategorizado porque já tem manifestações do Supremo anteriores de que essa recategorização ela necessita de um processo um processo rigoroso de estudo técnico participação popular e entre outras etapas que está dentro da lei do SNUC que não está acontecendo então a minha fala aqui é para defender que esse procedimento aconteça para que a gente possa ver essa sala cheia de moradores de vassouras volta redonda itateá e apatia e que a gente possa defender o rio que aqui a gente está defendendo a água a água é um bem primordial para o ser humano e para as indústrias então eu não consigo entender como eu não consigo entender como prejudicar a área de manancial a calha do rio vai favorecer as indústrias porque todos nós queremos emprego todos nós queremos desenvolvimento mas a gente tem que equilibrar isso através desse estudo técnico que se ocorreu não foi divulgado obrigado obrigado Isabelle obrigado Renata bom dia eu estou representando a articulação carioca e mudar e mudar para preservar meu nome é Isabelle Deloes eu sou arquiteto urbanista e moradora do Rio de Janeiro cidade me coloco como contra totalmente contra esse rebaixamento ao reviz parabenizo o estudo feito pelo INEI e pelo Ministério Público nós estamos falando e reforço a professora da Rural com relação ao nosso bem que é o mais importante que é a água estamos falando de bem-estar de qualidade de vida de saúde que é primordial para todos nós ser humanos deste planeta o retrocesso é andar para trás é lamentável o presidente o deputado está à frente de uma de uma ação como essa enfim eu acho que nós deveríamos estar olhando para aquele que está poluindo essa região como a CSN isso sim poderia ter um estudo para que fosse feito e eliminar completamente esse rejeito que aterroriza os moradores de volta redonda já estive lá várias vezes e é um problema seríssimo então se vocês querem ser realmente vanguarda que façam cumprir este esta demanda agora a água que é um bem comum para todos nós e que é um recurso para todos nós seja ele econômico ou de saúde e que permaneça íntegro então nós somos contra o rebaixamento da revista obrigada agradeço bom chegamos a vou passar você se inscreveu mas eu não não tem não o pessoal da comissão eu vou perdão posso eu me enganar tá sim o seu movimento é ético-política também né eu confundi aqui porque já tinha falado uma representante do ético-político mas vamos abrir a palavra para o senhor também tá bom eu só quero passar para Fijan e depois o pessoal da comissão fala pois não pois é uma salvação para a terra na mesa ao senhor presidente eu quero cumprimentar o deputado presente o deputado Jair estava presente aqui estava aqui e eu quero me identificando com a mesa cumprimentar a brilhante apresentação do professor Ricardo pela forma pedagógica elucidativa com que ele trata o tema de tão grande relevância eu vocês veem pelo meu cabelo branco que eu talvez seja o mais idoso mais não o idoso que está falando com vocês então a gente conta história eu sou militante social já mais de 40 50 anos e a gente eu sempre vim da roça a gente ficava olhando lá as coisas que meu pai fazia e depois eu e meu pai fomos aprendendo tinha que cuidar daquilo senão a gente ia morrer e parece que a gente vem para a cidade quer fazer uma inversão mas eu quero só volta redonda ela tem uma particularidade não tinha terra para expandir as indústrias o bispo Dom Valdir Calheiros foi procurado pelo prefeito e o prefeito falando de desenvolvimento o prefeito Neto na época Dom Valdir as empresas não vêm para a região porque não tem mais espaço de terra está todo na mão da CSN e a CSN foi para lá porque tinha muita água e agora tem muita escória sendo jogada na água aí a gente fica pensando que desenvolvimento é esse e depois a gente tem até que procurar saber o que o prefeito conversou com Vossa Excelência porque ele sabe que a CSN traz prejuízos enormes agora mudar essa revista o que o senhor prefeito de Volta Redonda quer e aí eu quero finalizar dizendo em Volta Redonda tem uma área chamada Floresta da Sicuta uma área o excelentíssimo senhor presidente da mesa ele acompanhou isso queriam recategorizá-la em 2014 2013 veio desta casa graças a mobilização da sociedade houve um recuo e graças a Deus ela continua como área queriam fazer sabe aquela zona de amortecimento um grande empreendimento impactar e lá a gente respira um pouco de ar nessa área então eu quero eu sou cristão católico ecumênico só lembrar uma coisa a diocese de Volta Redonda seu presidente está fazendo 100 anos ela congrega cerca de 12 13 municípios e a igreja cristã católica fala muito de preservação do meio ambiente será que essa casa quer dar esse presente para 12 municípios numa diocese lembrando de Dom Valdir que defendeu tanto aquele povo acabar com o que pouco que nós temos agredindo o Rio Paraíba esse o presente de 100 anos de diocese uma volta redonda sofrida e os senhores querem oferecer uma volta redonda sou deputado da região deputado Jari contamos com você você ajudou nos fazer essa movimentação aqui eu sei que o deputado Serafim também está presente nessa defesa agora nós vamos ter que conversar mais com o deputado presidente dessa casa porque há o equívoco obrigado obrigado o seguinte vamos deixar acabar a intervenção aqui da sociedade aí eu passo para os nossos queridos colaboradores aqui que sustentam essa comissão em pé vou passar não estou vendo o Gerard aqui ele está aqui não te vejo há tempos Tatiana deputado obrigado eu queria dizer gente o seguinte que a gente está aqui deputado num exercício efetivo a gente está concretizando hoje o efetivo exercício de uma audiência pública o papel do legislativo como eu falei na origem a gente está aqui para discutir um problema que já tentou-se uma solução por via do redesenho e não tendo alcançado isso veio o legislativo exercendo o papel essencial e nuclear só uma dúvida você está formalizado isso vocês formalizaram um pedido de redesenho ao INEA não o que chega para a gente é que na época da delimitação da revista a revista a gente não é contra a revista eu quero deixar isso muito bem claro eu acho que é público não somos contra a revista nunca fomos não há não há uma única manifestação deixa eu falar por favor vamos garantir pessoal olha só pessoal vamos respeitar vamos garantir o direito de fala aqui todo mundo falou vamos aqui aqui é a casa que todo mundo fala a gente um discorda do outro então vamos que é importante aqui eu não sei não mas eu não estou falando foi nominal a gente a gente aqui aí é uma atribuição da presidência o INEA falou bem mais tempo enfim vamos equilibrar vamos chegar a um bom termo todo mundo aqui a gente vai buscar a conciliação o Jari já esteve aqui já saudei aqui o Jari participou da abertura deputado lá da nossa região muito atento a essa questão eu só fiz essa pergunta objetiva porque se há algum processo em que a Fijan colocou e fez uma sugestão concreta ao INEA de 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 redefinição porque porque é o seguinte a gente participou eu diria me corrija se eu estiver errado que 80% dessa unidade é a área de preservação permanente eu lembro na época o Fernando que foi o grande mentor intelectual dessa dessa desse desenho um baita garoto um técnico e pena que não está lá no INEA porque estaria até ontem passou uma mensagem aí eu falei vai lá participar você é o pai que concebeu você foi o primeiro refúgio da vida silvestre aqui no estado fazer justiça e ficar registrado o trabalho do Fernando que não está mais hoje no INEA mas as áreas que saíram de APP elas foram muito pequenas em áreas que a gente entendia que podia se formar um corredor ecológico então enfim e qual é a grande questão que o Fernando quando trouxe essa ideia é que dá unidade de gestão fica uma quantidade de APP separadas então esse movimento que não não desapropria então aqui no caso a gente não tem dívida no caso específico é um problema sério sim porque eu sou defensor do direito de propriedade o estado não pode chegar se fosse um bar uma reserva tem outros lugares por exemplo Costa do Sol a gente tem problemas ali de direito de propriedade e que direito de propriedade tem que ser respeitado então assim o estado falha e aí eu me coloco entre aqueles porque não consegui viabilizar recursos para fazer o justo a justa indenização isso é fato então tem que ser respeitado o direito de propriedade mas no caso específico não tem isso não tem isso então por isso que eu estou perguntando concretamente porque quando da sua fala Tatiana e aqui o setor privado o movimento ambiental sempre aqui a casa ouve todo mundo aqui o poder legislativo é o poder mais aberto e transparente porque aqui tem representação de todos os setores que convivem e que pensam diferente aliás a gente tem que respeitar quem pensa diferente acho que é um exercício que o Brasil precisa fazer urgentemente porque a gente de certa forma está desaprendendo de respeitar quem pensa diferente da gente então assim então Tatiana volta a palavra para você e pelo que eu entendi não há uma formalização da Firjan no sentido de buscar e ter claro uma sugestão concreta de redefinição de limites então deputado a Firjan é um órgão de representação industrial e é notório a gente articula com vocês diariamente com os órgãos ambientais com a INEA com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e a gente tem uma área de sustentabilidade robusta e é público e notório a defesa da Firjan com relação ao cumprimento de obrigações ambientais a quantidade de eventos que a gente formula e divulga a respeito do cumprimento da lei o que eu estou propondo para vocês é a gente ultrapassar esse discurso a dicotomia constante de desenvolvimento econômico sempre briga com desenvolvimento sustentável é isso que a gente precisa ultrapassar o que a gente tem que estar solucionando aqui é um erro de delimitação ninguém é contra a revista ninguém é contra a apresentação da INEA foi brilhante e nunca jamais vocês vão encontrar alguém que vai defender algo que não seja a proteção do Rio Paraíba do Sul que é importantíssimo para o Estado do Rio de Janeiro o que a gente acompanhou aí a gente ao receber o ofício da comissão a gente vai levantar junto aos associados quais são os tipos de problema e é a solução que a gente quer buscar não é diminuir proteção ambiental o propósito desse projeto é solucionar algo que há seis anos vem se propondo buscando uma solução que não foi alcançada então e a apresentação do INEA demonstra sim o que está funcionando mas tem coisas que não estão retratadas ali que não estão funcionando e não há plano de manejo ainda então a gente precisa sentar em cima dessa solução de fato deputado e encontrar um meio termo porque o que eu quero propor para vocês é dizer que não a gente não é contra o desenvolvimento sustentável então assim a gente está muito do que foi falado aqui converge com a política e o trabalho que a FIJU executa não é só desenvolvimento econômico contra o desenvolvimento sustentável não é nisso que a gente está baseando então como foi dito aqui o código florestal já protege o que a gente está através desse projeto é a reclassificação vai continuar sendo uma unidade de conservação mas uma que comporte a proteção ao meio ambiente e as atividades e o reconhecimento da população que já existe ali no local e com relação a fala do deputado Flávio Serafini também reforçando o trabalho da área de sustentabilidade da FIJU a gente não é contra a fiscalização da taxa de fundeio que visava instituir o que a gente colocou à época é que já existe haveria uma sobreposição de competências já que a companhia DOCAS já regula já fiscaliza e já institui um pagamento de uma taxa para o pagamento desse serviço então é só para esclarecer isso taxa de fundeio vamos debater em outra audiência então agora aqui para encerrar breves intervenções dos nossos queridos assessores aqui da comissão que brilhantemente conduzem essa comissão primeira Verônica você vai Verônica e por último você fecha Guerra bom dia a todos eu vou fazer apenas um esclarecimento técnico para contribuir com a discussão toda essa área do reviz ele está sobrepondo com a faixa marginal de proteção aqui foi dito diversas vezes trata-se de APP esclarecendo o que significa APP está previsto na Constituição Estadual no capítulo de meio ambiente são áreas de preservação permanente são áreas não edificantes mas a pessoa não perde a propriedade e não prevê indenização na hora que você demarca uma APP se vocês levantarem tem a lei 650 que é a nossa lei das águas magnífica que deu origem em toda a proteção dos recursos hídricos no estado do Rio de Janeiro regulamentada por outras leis e decretos e lá já está estabelecido na época era Cerla e Inéia eu trabalhava na Cerla trabalhei na Cerla há 12 anos e agora todos os órgãos estão mais de formam Inéia em que você quando ia demarcar a faixa marginal de proteção havia alguma coisa delimitada pelas resoluções Conama mais para a Lagoa e tinha a lei 7.803 para Rio que foi totalmente absorvido pelo atual Código Florestal mas na época era uma lei separada 100 metros no caso é a partir de 100 metros vai uma gradação no mínimo de 30 metros chegando a 500 metros de faixa marginal de proteção acontece que nas leis estaduais as que regulamentam a 650 e digo foi ratificado na 3239 de 99 que a política estadual de recursos hídricos no Rio de Janeiro estabelece que qualquer área próxima a faixa marginal que tem importância ecológica ela deveria ser agregada a faixa marginal de proteção e nesse sentido cansei de trabalhar fiz assim mas agora é Inéia como Cerla cansei de trabalhar com os técnicos da FEMA no sentido de ampliar as faixas marginais e posso ver deputado deputados perdão toda a apresentação feita muito bem pelo Ricardo demonstra que essas áreas se deixassem ser refis eram todas as áreas de faixa marginal de proteção que competem ao Inéia estabelecer coerção e ele seria exatamente assim deputados ele chegaria o Inéia ter obrigação de demarcar a faixa marginal de proteção as áreas adjacentes que estejam preservadas devem ser tem lei devem ser agregadas a faixa e são áreas não edificantes em que a pessoa não perde a propriedade ela apenas não pode edificar naquela área e edificar eu vou repetir porque eu sofri isso várias vezes significa também cavar uma piscina porque as pessoas acham que edificar é só para o alto não então eu não estou entendendo muito bem qual o objetivo de ter essa recartegurização se ela vai ser extremamente prejudicial a proteção porque traz verba traz recurso para ajudar a recuperar essa área e quando for seapa não vai mudar nada porque o Inéia vai ter obrigação de marcar a faixa era isso só que eu queria esclarecer que o nosso puxou da sardinha para o nosso estado que é muito bem balizado obrigado Gerrard Bom, primeiramente bom dia a todos parabenizar o deputado André Correio o Serafine o Jari e todos os representantes da sociedade civil queria relembrar também companheiros que nós tivemos duas vezes lá na montanha de rejeito da CSN enquanto comissão de meio ambiente do qual o Jari o deputado Jari esteve conosco também onde averiguamos uma série de condições que eram completamente incompatíveis com a própria manutenção daquele espaço onde nós fizemos levantamentos técnicos apontamos algumas irregularidades e representamos a Polícia Federal a Delegacia do Meio Ambiente inclusive responsabilizando o próprio INEA pela sua omissão no tocante ao licenciamento ambiental daquele espaço que está operando há 11 anos de uma forma suspeita e irregular a meu ponto de vista e nós também representamos na Delegacia do Meio Ambiente contra a CSN pelo fato dela estar prejudicando as áreas de preservação permanente no entorno do Rio Paraíba do Sul também na sua recuperação e manejo virtude disso quer dizer a Comissão de Meio Ambiente tem feito seu dever no tocante ao enfrentamento a esse mal que permanece lá até o presente momento com relação a revista eu entendo que é totalmente sem propósito esse projeto de lei eu acho que a sociedade se viu aqui presente por tudo que já foi dito inclusive sobretudo sobre a exposição magnífica do INEA que tem feito um trabalho exemplar enquanto manejo de unidade de conservação eu acho que seria muito oportuno que fosse colocado aqui deputado André Correia que a população presente manifestasse através de uma moção de manutenção entendeu a moção de manutenção da revista e pelo arquivamento do projeto de lei que essa moção fosse colocada em votação aqui e que através desse ato a gente desse legitimidade à sociedade civil que está aqui presente porque as audiências públicas a gente observa em várias situações de conflito elas acabam servindo para legitimar fraudes e eu acho que não é esse o propósito nosso nosso propósito aqui é fazer com que a revista prevaleça e que a sociedade civil seja de fato escutada então que se coloque em votação e que se aprova essa moção de manutenção dessa revista obrigado bom é pois não está passando a vacinagem em toda essa região vários municípios em relação a fortalecer a posição de INEA contra esse que vai ser encaminhado da Assembleia está ótimo bom acolhida aí a sugestão eu entendo pelas palmas que está aprovada uma moção no centralismo democrático aqui junto com meu amigo Flávio Serafim está aprovada a moção de como deliberação aqui da da junto com Jari com Flávio enfim tenho certeza tenho certeza que a gente vai chegar a um bom entendimento quero fazer um registro aqui do papel do deputado André Ciliano nos últimos quatro anos de sua gestão que exauriu o debate eu tenho certeza que nós vamos chegar a bom termo não vamos nem levar esse projeto a votação eu tenho certeza que o deputado André Ciliano vai compreender e porque a gente vai receber o mais rápido possível essas por isso eu faço um apelo aqui a nossa diligente assessoria da comissão que hoje ainda encaminhe esses e-mails ofícios para a Fijã e para os 13 municípios dando um prazo até hoje nós estamos lá primeiro hoje é quinta-feira que possa fazer esse exercício até terça quarta-feira da semana que vem a gente vai apelar o deputado André Ciliano para a gente aguardar a chegada desse material e aí a partir disso a gente discute os próximos desdobramentos tá bom obrigado a presença de todos eu declaro encerrada a nossa sessão Aplausos 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 Aplausos